Você vai gostar dessa. O Hamish disse que o Nigel Cass está planejando revelar um novo projeto escroto em uma coletiva de imprensa. O quê? Eu não gostei não. Como que eu ia gostar? Porque o Hamish convenceu o contato dele na Albion a conversar conosco. Aparentemente foi difícil porque o Hadou é do tipo medroso e ele anda bem agitado ultimamente. Ele tem as informações de que precisamos. Das reuniões do Drowning Post. Adorei! Bora tomar um porre londrino! Não. Então, cadê o nosso informante? Más notícias do Hamish. O contato se atrasou. Melhor você relaxar um pouco enquanto espera. Qual é que é? Atrofiando seu lobo frontal de novo, é isso? Atrofiando pra você, turbinando pra mim. O ataque ocorreu enquanto o CEO da Albion, Nigel Cass, anunciava uma nova iniciativa... Aumenta a TV aí, ô! Nossas câmeras filmaram o ataque e avisamos ao público que são imagens fortes. Sem o trabalho deles, não teríamos montado os pontos de controle. Cuidado! As autoridades ainda não se pronunciaram, mas o Cass disse isto. Um ataque contra mim e meus homens é uma coisa. Somos treinados pra lidar com esses monstros, mas eu não vou permitir mortes de civis. Essa cidade merece paz. Pode ter certeza, Londres. Se não fizermos nada, esses ataques continuarão. Mas não precisamos viver assim. Com medo de sair de casa. Criminosos, terroristas como esses, podem ser detidos antes de começarem. E tem um plano capaz de fazer isso. Sua polícia e seus políticos podem tê-los abandonado. Mas eu nunca vou desistir. Obrigado. É disso que eu tô falando. O Cass devia estar no comando disso tudo. Deveria, ô caralho. Ele é só um ganancioso de merda. Nigel Cass é o único que se importa mesmo com a cidade. Trouxa. Ô, para com isso. Você embaixaria. Puta que pariu. Me disse que vocês encontraram meu contato e que ele não teve nada a ver com isso. Seu contato não apareceu, Reimish. Fala sério. Isso foi só um showzinho. Toda a cara de armação do Cass. Concordo. Isso é coisa de estado profundo. Só que, bom, sem o profundo aqui. Você não tá entendendo, colega. O Hadou anda muito maluco ultimamente. O tempo todo falando que alguém precisa impedir o Cass. A qualquer custo. Coincidência demais. O Cass anuncia uma nova iniciativa de segurança e logo depois ele é atacado em público. Sem chance. Tomara que você tenha razão. E não seja loucura do Hadou. Você se preocupa com o aumento da presença da Albion em Londres? É, é uma desgraça. Tem mercenários patrulhando as ruas. Ameaçando o povo. É como se a gente estivesse num reino do terror totalitário. É tipo uma prisão ao ar livre. Albion... Vocês nunca virão nada tão lindo. Ah, que maravilha. Uh! Uhul! Tonti, 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 tonti. Não gostam nada disso. Tá querendo arrumar problema? Uh, a cabeça explodiu. Isso era pra ser engraçado. Vai tomar aquele café da manhã nojento de vocês. Se capricha, feijão. Foi aqui que o Nigel Cass foi atacado. Mas olha só que surpresa. Os capangas pessoais dele já passaram pela cena do crime. Ah, geralmente quem faz isso é porque tem muita culpa no cartório. Sim, se você encontrar pistas, eu posso reconstruir o ataque em realidade aumentada. Legal, adoro brincar com as pessoinhas de holograma. Há um transmissor de dados do CTOS por perto. Lá eu vou poder encontrar os dados que preciso. Prince tá no casco. Tem alguma coisa ali? Tem coisa errada nesse robô? Desligue ele. Peraí, o que foi isso? O que foi? Houve alguma coisa? Vamos nessa. A esmagadora quer um beijo. Vou precisar de mais dados se você quiser que eu reconstrua a cena em realidade aumentada. Deve ser o suficiente. Volte para o local do incidente para ver a reconstrução. Reconstrução de dados do CTOS de realidade aumentada ativa. Isso tem cara de ter motivação pró-terrorista, no sentido de ser tanto profissional quanto em favor do terrorismo. Então esse cara tinha armas picas, calibre grosso. Bora ver. Vou ver o que eu consigo achar. Vasculhando os dados de reconhecimento facial e... Ah, aqui está ele. Radu Florin. Um empregado da Albion com ótima reputação até tentar jogar um carro-bomba contra o chefe. Radu? Ah, puta que pariu. Cara, foi ele que me contou do Temis. O meu contato dentro da Albion. Então não foi um ataque armado. Só um ataque com armas. O que será que fez ele ficar tão puto a ponto de fazer isso? Vamos descobrir, Vax. Olha só isso. Caminhões da Albion possuem uma caixa preta no chassi. Que nem aviões. Eu posso rastrear a caixa preta, que nos daria a localização atual do caminhão. Não se esquece de ver a placa também. Claro. Também vou monitorar a comunicação da Albion e mais milhares de outras coisas pelas quais ninguém vai me agradecer. E aí, o que vocês acham? Empregado descontente? O Cass parece aquele tipo de gente que deixa todo mundo puto com ele. Se tá rolando desavença entre o pessoal dele, a gente pode tirar proveito disso. Mas antes, vamos analisar o caminhão. O armamento pesado. Nesse caso, o martelo. Oh, que sexy. De acordo com as comunicações da Albion, eles levaram o caminhão pra Toa. E sabe o que é mais estranho ainda? Eles levaram o corpo do Hadou Florin junto. Tiraram as provas de um local de ataque só pra deixar em outro local de ataque? Por quê? A Albion está coordenando os esforços de recuperação no local. Seja lá o que isso queira dizer. Virou um lixão, não virou? Pra todo problema inconveniente. Se a gente achar o caminhão, a gente acha o Hadou. Ah, tá. Vai, boa. Tchau.